Eu cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Amém ou não amém? Amém! Quantos acreditam que a presença de Deus é notória neste lugar? Se você acredita nisso, levante a tua mão de profeta moral e faz barulho de adorador, porque a presença de Deus é notória neste lugar. O mundo ainda não acabou, o azeite está descendo. Talvez você ainda não sentiu a presença de Deus na casa, porque quando você destampar a tampa do teu vaso, o azeite vai descer, o noxão vai sair daqui de poço e de vitória. Se você vier aqui, aparece Deus, levante a tua mão para o céu e faz barulho de adorador, Deus está falando na casa, do começo do mês e vai falar até o fim. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, não? Deus, você não sai da tua casa por acaso, não? Você não sai da tua casa para assistir um culto qualquer e sair daqui da mesma maneira, não? Porque o meu Deus, ele não despede ninguém de mãos vazias. Nessa noite, Deus tem pão para a tua casa, nessa noite, Deus tem peixe para a tua vida. Nessa noite, Deus tem milagre para a tua vida nessa noite. Se você acredita, já glorifica, exalte o nome do Senhor, glória. Eu já sinto a presença de Deus nesse lugar. Meus queridos, você me trouxe o seu exemplar, a sua Bíblia é sagrada. Quero ser rápido, não sou bom. Deus já falou nessa noite, eu já saio daqui de poço e de vitória. Em dois minutos, eu quero falar de Deus, mandar para a tua vida, entregar o meu microfone. Porque eu não sou bom, porque eu quero encher o linguiça aqui, não. Porque eu tenho que falar, eu já tenho sentido a presença de Deus nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. E aí você abre a sua Bíblia, no livro de Lucas. Lucas capítulo 5 e o versículo 5. Glórias a Deus, aleluia. Lucas capítulo 5 e o versículo 5. Quando você achou, diga amém. Amém. E vai dizer assim, respondendo-se em nome disso, Mestre, Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apoiamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando esse Deus que é santo. Meus queridos, estamos diante de uma palavra muito forte, onde narra, vai dizer, onde a Bíblia vai dizer sobre uma pesca maravilhosa. E você conheceu essa passagem, essa palavra, muito bem. Muitos pregoem. Então me peguem esse tema para pregar. Você já ouviu essa mensagem muitas vezes. Mas eu quero extrair uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Através dessa palavra, nós não conhecemos que Pedro, ele era discípulo de Jesus. Pedro, ele era um homem meio que agitado. Pedro, discípulo de Jesus. Ele era o mais agitado de todos. Pedro, ele é aquele que quando Judas vem de Jesus, entrega Jesus para um soldado. E quando Judas chega com o soldado, e Pedro estava com Jesus, Pedro, ele lança, desibarinha a sua espada, e corta-lhe a orelha direita de um homem chamado Mauro. Pedro, ele não tinha estupido. Pedro não tinha conversa com ele. Mas Pedro também, ele era homem de Deus. Pedro, Pedro é o mesmo aquele que Jesus chegou na casa de Pedro, e sua sogra estava em ferro. Jesus coraipulou a sua sogra. Pedro, ele é o mesmo também aquele que no dia de Pentecoste, ele começa a pregar e salva mais de três mil almas. Pedro também é homem de Deus. Pedro, ele também chegou na porta formosa, e operou um grande milagre através do nome de Jesus. Quando ele chega na porta formosa do templo, estava em um coxo de nascença. Ele olha para aquele coxo e fala, eu não tenho nem prata e nem ovo, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem passou a andar. A Bíblia aqui vai dizer que está agora Pedro, que os outros discípulos da Pedro, Tomé, Zebedeu, os irmãos, os filhos de Natalael, os outros discípulos, Pedro agora olha para eles e fala, eu vou pescar. Pedro, por sua vez, ele prepara o barco, ele prepara as redes, ele agora entra em mar alto. Pedro vai pescar. A narrativa vai dizer que agora, Pedro, ele passa a noite toda pescando e não apanha nada. Pedro, ele conhecia de pesca. Pedro, ele conhecia de mar. Pedro, ele conhecia a estratégia para lançar a rede, para armadilha no mar, para pegar peixe. Pedro, ele conhecia o mar de ponta a ponta, porque Pedro vivia de pesca. E agora a Bíblia vai dizer que Pedro, ele passa a noite toda pescando, mas não apanha nada. Pedro, seu discípulo, passa a noite toda jogando a rede na esquerda, jogando a rede na direita, fazendo o que ele sabia de melhor, mas não apanhava nada. Foi uma noite frustrante, foi uma noite de tristeza, para Pedro naquele dia. A história vai dizer que bem ao amanhecer, Pedro e os outros agora, ele vai sair do mar. Mas o que a história vai dizer também, que na beira da praia, está um homem muito conhecido, aonde o seu ministério já está bem afamado, aonde o seu ministério está conhecido, aonde ele ia, uma multidão seguia, aonde ele chegava, uma multidão já lhe esperava, na beira do mar estava um homem chamado, Jesus de Nazaré. Eu já quero abrir um leque nessa mensagem, e dizer para você que está aqui nessa noite, Jesus está na casa, e aonde Jesus está, a tristeza tem que bater retirada, aonde Jesus está, aonde o seu tem que bater retirada, aonde Jesus está, tem que oferir aleluia, tem que oferir glória a Deus, se tem grande nessa noite, que veio a dor desse Deus, levanta a tua mão para o céu, e faz marido o dia todo, eu amo o céu, amarelo, e me canta, na massuriana, na massébia, Pedro está saindo do mar, e Jesus está na beira da praia, ensinando uma grande multidão, a multidão estava acompanhada com Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando, e Jesus estava ensinando, aquela multidão na beira da praia, agora aquela multidão, ela começa a ver, dois barcos, ancorando, dois barcos, saindo do alto mar, e agora aquela multidão, começa a olhar o famoso, hoje vamos ver peixe, hoje nós vamos ver peixe pequeno, hoje nós vamos ver peixe grande, hoje nós vamos ver peixe de várias espécies, por quê? porque a multidão, ela quer ver o resultado, do trabalho, daqueles pescadores, a multidão, ela quer ver o milagre, na vida daqueles pescadores, mas, a vida daqueles pescadores, tem tudo a ver, com a tua vida, nessa noite, por quê? porque você saiu da tua casa, e tem uma multidão, que olha para você, dizendo, eu quero ver resultado, na vida dela, eu quero ver resultado, na vida dele, eu quero ver resultado, na casa dela, eu quero ver resultado, na família dele, por quê? porque ela é crente, ela sobe monte, ela paga preço, ela vai para a igreja, mas, quando nós não temos, resultado, para mostrar, para esse bando, de fofoqueiro, de calomeador, de murmurador, que olha para o nosso barco, e diz, esse barco, é fracassado, essa mulher, não vai sair dessa situação, a casa dela, não vai mudar, mas, nessa noite, eu venho, como profeta de Deus, para dizer, para esse bando, de multidão, que olha para o teu barco, que olha para a tua vida, e fala, é fracassada, não vai mudar em nada, não vai adiantar em nada, mas, eu venho, como o profeta de Deus, está dizendo, essa multidão, em multidão, você quer ver milagre, se prepara, para ver, uma grande milagre, que Deus, vai operar, na velha, na velha, você não entendeu, não, eu quero dizer, para você, a multidão, estava querendo ver, milagre, na vida dos discípulos, a multidão, estava querendo ver, milagre, na vida, daqueles homens, agora, Jesus, está na beira, da praia, a história, vai dizer, que desce o pedro, do barco, ele, começa, a lavar, as redes, de cabeça, baixa, a multidão, queria ver, resultar, a multidão, queria ver, peixe, a multidão, queria ver, eu, do laio, na vida, daqueles homens, mas, no dia, que a praia, estava lotada, a noite, foi terrível, para Pedro, no dia, que tinha, muita gente, na beira, da praia, aquela noite, foi uma noite, de fracasso, na vida, de Pedro, então, Pedro, ele desce, do barco, começa, a lavar, a rede, de cabeça, abaixo, que que Pedro, estava dizendo, eu não quero, saber, mais de peça, eu vou jogar, tudo pro ar, eu não quero, saber mais disso, eu não quero, saber mais de peça, eu quero dizer, pra você, quem já, passou em fracasso, quem já, passou, percebe, não sabe, como que é, eu vou largar tudo, eu vou parar, de ir para a igreja, não adianta, se for, para ficar na igreja, desse jeito, é melhor não ficar, mas, quando Pedro, estava pensando, eu não quero, mais saber disso, eu não quero, saber mais de peça, eu não quero, saber mais de nada, eu vou retroceder, eu vou falar, o que eu era antes, eu não quero, saber mais disso, eu vou largar, meu ministério, Jesus sai, do meio, da multidão, e fala, mais ou menos, assim, para Pedro, quem mandou, você, sair, do barco, quem mandou, você, lavar as redes, entra, dentro do barco, e volta, porque, a tua história, não vai, acabar, na beira da planha, sabe, que eu quero dizer, para você, a tua história, não vai, acabar, desse jeito, a tua história, não vai, acabar, dessa maneira, sabe, porquê, porque, eu, como profeta, nessa noite, para dizer, para duas pessoas, que estão aqui, nessa noite, Jesus, está na beira da planha, e ele, manda dizer, a tua família, não vai, desse jeito, e o peão, que despega, não vai, acabar, desse jeito, a tua casa, não vai, acabar, desse jeito, volta, volta, eu, tenho, milagre, para a tua casa, nessa noite, para a tua vida, só aqueles, que acreditam nisso, levanta, tua mão, para o alto, faz barulho, te adorador, a tua família, ele, canta, ela, está subiando, ela, está subiando, Jesus, está na beira da praia, eu, não vou sair daqui, pelo, espera, cabeça baixa, eu, vou ficar aqui, pelo, está dizendo, eu, vou largar, não adianta, passei a noite toda, passei o que eu, mais sei fazer, e nada aconteceu, passei a noite toda, trabalhando, e não aconteceu nada, eu, quero dizer para você, que Jesus, está na beira da praia, talvez você, entrou aqui, dizendo, vou parar, vou largar, tudo, adianta, se for para viver, desse jeito, eu, vou parar, e vou desistir, vou retroceder, mas, Jesus, está na beira, da praia, quando Jesus, ele olha, Pedro, ele fala, Pedro, pegou, uma coisa aí, Pedro, de cabeça baixa, não apanhamos nada, Jesus, olha para Pedro, e fala, Pedro, me empresta, o teu barco, todos nós sabemos, quem pega emprestado, automaticamente, tem que ter, Jesus, falou, Pedro, me empresta, o teu fracasso, Pedro, me empresta, a tua humilhação, porque, eu vou te devolver, em vitória, Jesus, falou, Pedro, me empresta, o teu barco, me empresta, me empresta, a tua humilhação, porque, eu vou te devolver, em vitória, a Bíblia, vai dizer, que Jesus, tomou o barco, de Pedro, emprestado, Jesus, ele senta, Jesus, ele se assenta, dentro do barco, e Jesus, começa, a ensinar, o que, que Jesus, estava ensinando, com a Pedro, Jesus, estava dizendo, Pedro, o que, você, fez, a noite, toda, de pé, e não, aconteceu, nada, eu, sentado, vou mudar, a história, Pedro, o teu conhecimento, adiantou, alguma coisa, Pedro, a tua sabedoria, adiantou, alguma coisa, Jesus, estava sanitário, muitas das vezes, eu e você, vemos entregar, o controle, na mão de Deus, nós, entrega, na mão do advogado, não, o advogado, está cuidando já, não, 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 o gerente do banco, ele já está cuidando já, ele está de pé, ele está cuidando disso, não, 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 o cartório, ele está cuidando disso, mas, eu quero dizer para você, aquilo que Pedro, não conseguiu fazer de pé, a noite toda, Jesus, ele fez, sentado, sabe, o que eu quero dizer para você, nessa noite, aquilo que Pedro, não fez em pé, Jesus, fez sentado, aquilo que o advogado, ele não fez em pé, Jesus, vai fazer sentado, aquilo que o médico, não fez em pé, Jesus, vai fazer, sentado, aquilo que o advogado, disse, essa causa, ganha, isso está nas minhas mãos, e está de pé, Jesus, está dizendo, eu vou fazer sentado, eu vou fazer a milagre, é sentado, eu quero dizer para você, entrega, o controle, das mãos, para a mão de Deus, entrega o controle, das mãos, para as mãos de Deus, não adianta, a dificuldade, de apertar, e você olhar para o seu vizinho, meu vizinho, está cuidando, eu entreguei o currículo, uma mão encarregada, e disse, que vai me colocar lá, eu quero dizer para você, entrega, na mão de Deus, o teu controle, porque Jesus, não se perde, me empresta o teu barco, sentou no barco, e disse, aquilo que tu não fez, em pé, a noite toda, eu vou fazer sentado, talvez você, passou, o mês de maio, chegou junho, entregamos o currículo, batendo na porta, aqui e lá, e nada, talvez alguém, falou para você, deixa na minha mão, que eu vou resolver, pode ficar tranquilo, talvez você, bateu na porta, na direita, na esquerda, e nada, até agora, nada aconteceu, mas eu tenho, a palavra de Deus, para a tua vida, que Deus, está na beira da praia, Jesus, está no barco, eu quero dizer, para você, talvez você, está esperando, a posição de um homem, mas Deus, me trouxe aqui, nessa noite, para dizer para você, que eu estou no controle, eu vou esperar o milagre, aonde você, menos espera, eu vou esperar o milagre, no último mesmo lugar, que você foi o milagre, eu vou esperar o milagre, no mesmo lugar, que você foi o Estado, eu quero dizer para você, ter milagre, de Deus chegando, não é o meu lugar, é o mesmo lugar, que você, vai me vergonhar, perdido, você é perdido, meu Deus, levanta a tua mão, para o chão, vai para o chão, e adorador, Deus, Ele é o barco, vamos Pedro, vamos pescar, Senhor Passei a noite toda Lançando a rede E não apanhei nada Eu não quero saber Pedro É eu que estou no controle agora Passei a noite toda Trabalhando Passei o mês todo entregando o currículo Passei o mês todo Batendo na mesma porta Passei o mês todo Alguém dizendo não Não tem mais jeito Está difícil Mas Deus está no controle do barco Deus está no controle Da tua vida nessa noite Jesus entra no barco Pedro entra no barco com Jesus E vai Jesus E alto mar junto do barco Pedro Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite O que me chama atenção nessa história É que quando Jesus Ele pega o barco de Pedro emprestado Jesus Ele não vai para outro mar Jesus Ele não vai para outro rio Jesus Ele não inventa moda O mesmo lugar que Pedro foi humilhado Que o seu trabalho foi Totalmente Envergonhado O mesmo mar Que Pedro foi envergonhado Jesus entrou com o preto Com o preto Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Jesus entrou com o preto No mesmo lugar Jesus Jesus Ele não inventa o milagre No mesmo lugar Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Se põe de pé nessa noite Se põe de pé Se põe de pé nessa noite Dando glória a Deus Glória a Deus Jesus entrou no barco No mesmo mar que Pedro Passou a noite toda pescando Não foi o lado Eu quero dizer para você nessa noite Não vai precisar você mudar de rua Não vai precisar você mudar de cidade Não vai precisar você mudar de barro Não vai precisar você sair do país Sabe por quê? Porque o mesmo lugar que você sofreu Que você foi humilhado Que você foi frustrado É o mesmo lugar Que Deus vai te exaltar nessa noite O mesmo lugar Que eu vim olhando para você e fizemos Ela não vai precisar você mudar de rua Ele não vai precisar você mudar de rua Eu quero ver milagre na vida dela Eu quero ver milagre na vida dele Eu quero ver o ministério dele crescer É o mesmo lugar Que Deus vai tomar o teu ministério na mão E vai te expor da volta Porque tem milagre de Deus Te esperando É o mesmo lugar É a mesma cidade É o mesmo país Se você acredita nisso O Pai de Amor Não vai precisar você mudar de casa A tua vizinha Que olhava para você e falava Coitada dela Coitado dele Aquele homem Aquela mulher Que olhava para a tua vida Que olhava para o teu ministério Não dava nada para a tua casa Não dava nada para a tua vida Vai ter que ver o mesmo Deus Te exaltando É o mesmo lugar É a mesma casa É o mesmo bairro Aquele que te viu chorando Vai ver que te vê sorrindo Porque Deus Era o mesmo lugar Era o mesmo lugar que você foi Envergonhado Jesus entra no mar Pedro Lança a rede Senhor Acende a noite Todo o banho E nada Lança a tua rede A direita Pedro 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 lança a rede Pedro quando lança a rede Pedro quando puxa Ele tinha que chamar pessoas Para ajudar Porque Deus fez um grande milagre Foi no mesmo ano Foi no mesmo mar Foi no mesmo lugar Onde Pedro não aconteceu nada com Pedro Onde Pedro não pegou nada Jesus falou Pedro É no mesmo lugar que o teu milagre Vai chegar Eu quero dizer para você É no mesmo lugar Que Deus vai operar O grande milagre Na tua vida Só aqueles que acreditam nisso Levante a tua mão para o céu E glorifique exalti Ao nome do Senhor Teve peixe Para dar e vender Pedro pegou a série de 153 peixes grandes Teve pessoas para ajudar Teve barcos para ajudar Eu quero dizer para você Que o teu milagre Que Deus vai colocar na tua vida Você vai ajudar o teu vizinho Você vai ajudar a tua família Você vai ajudar toda a tua casa Sabe porquê? Porque a glória da segunda casa Será maior do que a primeira Eu quero dizer para você O lugar da tua humilhação Vai ser o mesmo lugar Da tua exaltação Nessa terra Porque Deus Ele vai operar o grande milagre Na tua vida Se você acredita nisso Levante a mão para o lado Glorifique exalti Que é o nome do Senhor Amém 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 Amém